Vinícius Júnior, e a bola chegou nele, e volta a bola para o goleiro, Davis, Kimmich, Kimmich, vai mandar a bola direto para o ataque, cruzou agora, o Madrid fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber, tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Modric, meteu pelo alto, saiu a bola, jogou para longe, tirou o perigo dali, chegou junto, roubou a bola, Kane mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa, no futebol e na vida é preciso ter equilíbrio, você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Valverde. Kimmich, muita bola para lá, muita bola para cá, mas quase nada de chutes a gol, hein? Que tal correr um pouquinho mais de risco, hein? Vai para frente, vai para o ataque, pô. Decidiu jogar pela ponta, Coman, Kimmich, Recebe mesmo, mandou dali mesmo. Defendeu, o homem é uma parede. Ele mandou bem para o gol, a pessoa que o poleiro estava melhor do que ele no lance. Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá, mas resolver que é bom ou nada. Modric, Alaba, Hum, que passe açucarado. Acabou com a festa do ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Recebe Kane. A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Rodrigo, chegou bem, recuperou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Arriscou. Defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Cross. Carvajal se posiciona para receber. Recebe Kane. A defesa chegou forte em cima dele. O giro marca a pênalti. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. Essa é aquela tal da falta de tática. Falta de jogo. O que você precisa fazer para evitar que está com ele. O cheiro no gal�. O que você precisa fazer para evitar que está com ele. O que você precisa fazer para evitar que está com ele? GOOOOOOOL! Para abrir o placar! Tchau!